Vou mostrar como eu preparo o cappuccino, então aqui eu tenho uma prensa francesa, aqui eu já estou com leite aquecido, deve estar aproximadamente entre 60 e 70 graus, você pode aquecer no micro-ondas ou no fogão mesmo e eu coloco aqui e utilizo a prensa para espumar o leite. Eu já estou com o cachimbo, já foi pré-aquecido e com pó de café, eu estou utilizando esse café, nesse café Origins do Brasil da Chapada Diamantina, esse é um café para coar, mas eu tenho utilizado nessa máquina, nessa Mondio Expresso Coffee Cream, que é a modelo C08. Então eu vou espumar o leite, não sei se vai dar para ver. Ok, o leite está espumado, vou passar o expresso, então eu engafo o cachimbo na cafeteira, e vou extrair um expresso. Foi! Essa xícara já está pré-aquecida, eu passei uma água quente nela e agora eu vou extrair um expresso. O cheiro desse café me agrada muito, é muito bom. Ok? Está aí o expresso. Sempre quando eu passo no café, eu já tiro o cachimbo da cafeteira, ele vai escorrer o líquido que está ali, e assim que essa luz fica verde, eu tiro uma água para limpar. Voltando aqui para o café, eu já estou com o leite espumado. Café, esse aqui eu coloco virado de cabeça para baixo, eu estou usando leite integral, lembrando disso, por causa da gordura do leite, ajuda a fazer a crema. E agora eu vou despejar por cima aqui a nossa crema do leite. Então, você vê, está aí o caputino, até aparece o leite. E essa superfície branca, agora eu vou fazer uma decoração. Eu vou fazer uma decoração bem simples. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma espiral. É bem fácil de fazer, eu estou utilizando calda de chocolate. Fiz uma espiral. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou puxar para fora, do centro para fora, e agora eu volto do de fora para dentro. Então, esse desenho vai ficar parecido com um alvo. Então, está aí. Aqui, a luz já voltou verde. Então, eu deixo escorrer uma água para poder sair a sujeira que fica ali naquele chuveirinho. E aqui, está o nosso caputino. Essa é a maneira que eu gosto de fazer, lembrando que eu não sou profissional do café. É apenas o meu gosto. E mostrando como eu faço e utilizo os materiais que eu tenho. Então, eu vou fazer um pouquinho. Eu vou fazer um pouquinho. Então, eu vou fazer um pouquinho. Então, eu vou fazer um pouquinho. Eu vou fazer um pouquinho.